Bom, Gabriela, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco. A gente sabe que sua agenda é super corrida, então esse tempo é muito precioso pra gente. Eu vou me apresentar de novo e vou introduzir você também pra que a gente comece a nossa conversa, tá? Bom, pessoal, de novo, meu nome é Juliana Andrade, eu sou repórter da Forbes Brasil. E hoje a gente vai conversar com a Gabriela Mansura. Gabriela Mansura, ela é promotora de justiça desde 2003. Há mais de 20 anos que ela atua nesse campo de defesa dos direitos da mulher, promoção dos direitos das mulheres e também prevenção da violência contra a mulher. Um resuminho, assim, sobre a Gabriela mais na parte universitária, de formação e tudo mais. A Gabriela é formada pela PUC São Paulo, ela é mestranda em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie e ela é especializada em Direito Doméstico pela Universidade de Roma, na Itália, né? Bom, a Gabriela é uma mulher, assim, espetacular, que a gente teve o prazer de ter no ano de 2019 como uma das mulheres mais poderosas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Juliana, também, e todas as pessoas que estão participando. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Bom, então vamos começar. A gente quer falar de vários projetos seus, como Justiça de Saia, o Tem Saída, o Tempo de Despretar, o Projeto Justiceira. Mas antes da gente começar tudo isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e como você chegou nessa missão de querer se empenhar tão ferrenhamente na luta contra a violência, contra a mulher e também na defesa dos direitos das mulheres. O inconformismo com as injustiças em relação às mulheres. E a observância, desde pequena, de uma grande desigualdade entre homens e mulheres, o que muitas vezes acaba sendo o pano de fundo de violência contra a mulher, crimes gravíssimos nos quais eu me deparo diariamente no meu trabalho, na minha atuação como promotora de justiça. Eu venho de uma família que se dedica ao direito, à justiça, então é algo que nós temos um grande amor pela matéria direito e também pela busca da justiça. Meu pai é desembargador, minha mãe é advogada, tenho dois irmãos juízes, o Antônio Adomitila, sou promotora, e o meu irmão mais novo, o João, é advogado. E nós, acredito que a gente respira direito em casa, processo, as discussões são sempre sobre esses temas, um apoia o outro, nem sempre concordamos com tudo, mas respeitamos as opiniões diversas entre nós. E isso que é o grande segredo, conseguir conviver com opiniões diferentes e sem brigar, sem discussão, que possam levar a qualquer tipo de fragilidade familiar. Também eu sempre gostei de estudar muito, sempre quis fazer direito, e ingressei na PUC quando eu tinha 17 anos, mas eu trabalho já com isso, com a minha mãe, a minha mãe é advogada, eu falava que eu era estagiária dela, desde os 15, sempre gostei muito, eu quis ajudá-la também. E foi nessa luta, e trabalhando com a minha mãe, que eu percebi uma desigualdade ainda maior entre homens e mulheres, principalmente quando as mulheres se divorciavam, questões de guarda de alimentos. Elas focavam muito nisso e não percebiam que sofriam uma violência doméstica, que eram agredidas na alma, fisicamente, patrimonialmente, muitas vezes moralmente e sexualmente. Isso me incomodou muito, porque havia uma naturalização, ainda há, uma naturalização da violência contra a mulher, ninguém se preocupava, não tinha uma voz que se levantava para defender essas mulheres, e eu fazendo direito, acabei me encantando também com as funções de um promotor, de uma promotora de justiça, acabei me encantando pela instituição Ministério Público, que para mim é o maior parceiro da sociedade brasileira, é a instituição mais respeitada, e eu quis fazer parte. Aí eu me formei, advoguei mais um pouco, uns quatro anos, e me dediquei exclusivamente ao estudo. Fiquei aí uns quatro anos estudando, praticamente 14 horas por dia, porque ingressar no Ministério Público é muito difícil, magistratura e Ministério Público são carreiras que exigem muito para o ingresso e para se manter no cargo e para atuar, então são pessoas que têm que ter uma vocação, um idealismo e um comprometimento com a sociedade e com o órgão do qual nós fazemos parte. Aí eu ingressei no Ministério Público, ingressei em segundo lugar, e venho desde então dedicando minha carreira a isso, sou promotora de justiça há 17 anos, e no Ministério Público eu percebi já essa necessidade de atuar no combate à violência contra a mulher, no enfrentamento, na prevenção, e agora, de uns cinco anos para cá, no desenvolvimento de políticas públicas para as mulheres em situação de violência e para a promoção da equidade de gênero. E dentro de todo esse processo seu, foi difícil impor essa importância da prática de prevenção da violência contra a mulher, ou não, ou foi alguma coisa que você conseguiu emplacar de vez? Porque me parece que, por sermos uma minoria também enquanto mulheres, tratar de minorias, falar sobre minorias e defender minorias é sempre muito difícil. Então como é que foi esse processo para você? Foi difícil isso? É difícil. O combate à violência contra a mulher, a prevenção, o tema à violência contra a mulher é muito difícil. Em que pese agora nós tenhamos uma maior visibilidade, muitas pessoas falam nesse assunto, acabou gerando uma empatia com a sociedade brasileira, e uma preocupação de todos e todas nós, é um tema dificílimo, tendo em vista aí, muitas vezes, o que nós enfrentamos em relação ao machismo, a uma sociedade patriarcal que ainda não enxerga as mulheres como tituladas de direito no mesmo patamar que os homens. E quem trabalha com isso, quem enfrenta isso todos os dias, também sofre uma grande disseminação, críticas e preconceitos, como se nós fôssemos radicais, como se nós fôssemos pessoas que quisessem ter algum privilégio, ou dar algum privilégio para as mulheres. E a injustiça é muito grande, a desigualdade é muito grande, é uma luta diária, muitas vezes solitária, mas vale a pena, porque todos os dias nós conseguimos salvar uma mulher, nós conseguimos desenvolver algum projeto importante, nós conseguimos conquistar mais espaço e direitos. Agora, é uma coisa que eu queria, não de forma nenhuma te corrigir, mas dar a minha opinião. Eu não vejo mulheres como minorias, eu vejo minorias de mulheres nos espaços de poder, diminuição dos nossos direitos, mas nós somos maioria na sociedade brasileira, nós somos 46% da sociedade brasileira, e mãe dos outros 47%, nós somos mães dos 47% que são os homens que foram gerados de uma mulher. Então, nós temos aí uma maioria, a minoria de direitos, minoria de mulheres nos espaços de poder, e minorias, muitas vezes, de investimento, orçamento público para a prevenção, o combate à violência contra a mulher e promoção da equidade de gênero. O que também nos preocupa, porque se somos a maioria, deveríamos ter aí um olhar um pouco mais comprometido dos poderes públicos da própria sociedade. Então, em um momento de pandemia e de enclausuramento no começo, nós tivemos um aumento da violência contra a mulher. E aí você surge, no meio de tudo isso, com um projeto chamado Justiceiras. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto Justiceiras e por que ele é tão importante nesse momento de pandemia. Vamos lá. O projeto Justiceiras, Juliana, ele nasceu exatamente com essa preocupação que eu tive de que as mulheres iriam sofrer mais violência dentro de casa, em contato praticamente diário e contínuo com agressores e homens que já demonstram um comportamento abusivo. Já havia uma preocupação em relação às mulheres terem acesso às delegacias de polícia, ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou qualquer porta de entrada do sistema de justiça e de políticas públicas para pedir ajuda antes da pandemia. Muitas mulheres não conseguem, não sabem onde é, não sabem como fazer, sofrer violência agora. O básico que essa mulher precisa saber, muitas vezes, não chegava até ela. E aí me preocupou ainda mais com a pandemia, porque sem a pandemia, com a livre circulação de pessoas, elas não conseguiam ter acesso ao sistema de justiça e aos pedidos de ajuda e proteção. Imaginem com a pandemia. E aí eu pensei que muitas mulheres me procuram pelo Instagram, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo meu e-mail institucional pedindo ajuda. Por outro lado, muitas mulheres também me procuram pedindo para ajudar nos projetos. Além disso, eu tenho aí algumas amigas de luta, de parceiras de trabalho que sempre se dedicam ao trabalho de combate à violência contra a mulher de prevenção. Então eu quis unir tudo isso de uma forma rápida, fácil, despretensiosa, acessível. Criamos aí um número de WhatsApp, o WhatsApp Business, em que ele responde automaticamente a primeira mensagem e essa primeira mensagem vai com um link. Esse link, ele pode ser acessado por qualquer pessoa da sociedade brasileira. Você acessa o link ou para pedir ajuda, responde um formulário que cai numa gestão, que faz os encaminhamentos necessários, ou você preenche esse link para ser uma voluntária de justiceiras. Quando nós criamos, convidei as minhas amigas, Luciana Terra, Sueli Amoedo, Ana Vitoriano, Joseane, Cátia Rosa, doutora Carla Góes, dermatologista, que é minha amiga e parceira de trabalho, nos reunimos para criar esse projeto e deu muito certo. Em 24 horas, nós tínhamos 300 mulheres inscritas como voluntárias e nós temos aí, e nós tínhamos em uma semana 100 pedidos de ajuda. E esse projeto, ele é importante porque, Juliana, além do acesso fácil ao sistema de justiça, ele apresenta, ele oferece para a mulher que pede ajuda uma possibilidade de um atendimento multidisciplinar. Então, essa mulher que pede ajuda pelos justiceiros, ela tem um atendimento psicológico, jurídico, médico, sócio-assistencial e da rede de acolhimento que são mulheres que já passaram por situação de violência e com a sua experiência e sua superação querem ajudar outras mulheres para que elas não desistam de lutarem por uma vida livre de violência. Nós acolhemos essa mulher e isso é importante porque muitas de nós que sofrem violência não sabem nem por onde começar. Muitas de nós que sofrem violência precisam ser encorajadas e fortalecidas antes de fazer uma denúncia formal, antes de acessar o sistema de justiça, fazer um boletim de ocorrência e ir numa delegacia. Ela precisa entender, ela precisa estar apoiada e fortalecida e assim ela consegue depois denunciar e não volta atrás. Praticamente nenhum dos casos que nós atendemos as mulheres pediram para retirar queixa ou desistiram da denúncia, elas foram apoiadas e conseguiram ir em frente, saindo do ciclo de violência que muitas vezes leva essa mulher à morte, a pagar com a própria vida as suas escolhas. E esse é o nosso objetivo, salvar mulheres e prevenir o feminicídio. E só para também deixar aqui registrado que esse projeto uniu a sociedade brasileira ao poder público, aos órgãos que são responsáveis pelo combate e enfrentamento da violência contra a mulher. Era esse elo que faltava. Criamos uma empatia, criamos um contato com todas as mulheres, uma conexão, é tudo online por grupos de WhatsApp e nós temos as justiceiras em todo o Brasil, em todos os estados, em grande parte dos municípios brasileiros com lideranças locais, lideranças nacionais, voluntárias em todas as áreas e até na comunicação as mulheres se inscreveram para serem voluntárias justiceiras e hoje nós temos 4 mil pessoas como voluntárias inscritas nos justiceiras e já atendemos mais de 2.200 vítimas. Nossa, é um número bastante expressivo. Agora eu queria falar com você um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha que foi sancionada em agosto de 2006. A ONU, ela reconhece a Lei Maria da Penha como uma das melhores medidas no enfrentamento da violência contra a mulher no mundo. Entretanto, a gente tem um dado do IPEA de 2015 que diz que a Lei Maria da Penha ela conseguiu diminuir em apenas 10% os casos de feminicídio que é quando a mulher é morta pela condição de ser mulher e etc. Também tem outro dado aqui que diz que em apenas 8% das cidades brasileiras a gente tem delegacia contra a mulher. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre onde a gente está pecando e como a gente pode contornar essas políticas públicas para que elas sejam melhores e mais efetivas. Bom, tem vários aspectos aí que devem ser abordados quando se fala da ineficácia da Lei Maria da Penha em que pese seja a melhor lei de combate de enfrentamento à violência contra a mulher do mundo considerada a terceira lei mais moderna. Infelizmente, nós somos o quinto país do mundo com maior índice de violência. Há um espaço, há um gap aí que deve ser preenchido. No meu entendimento, nós temos três principais pontos. O primeiro ponto é a falta de investimento, de políticas públicas, de orçamento próprio para a questão da violência contra a mulher e para que tudo, todos os direitos e todas as especialidades que constam da Lei Maria da Penha sejam, de fato, colocadas em plano, sejam, de fato, executadas. Tem muita coisa boa prevista na Lei Maria da Penha, mas elas muitas vezes não são executadas, não são colocadas em prática e, por isso, a mulher acaba se prejudicando. Então, é esse investimento de orçamento e de tratar a violência contra a mulher como uma prioridade em questão de criminalidade e questão de proteção de direitos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu entendo que é a capacitação das pessoas que trabalham no combate à violência contra a mulher. Não adianta a gente falar denuncia e, quando essa denúncia chega, a pessoa que recebe, que pode ser um delegado, uma delegada, um juiz, uma juiz, um promotor, uma promotora, um advogado, policiais, guardas civis metropolitanos, não têm uma visão de gênero e culpam a mulher pela violência, revitimizam essa mulher, julgam o comportamento da mulher e não o réu. Exigem provas, muitas vezes, difíceis de serem produzidas ou impossíveis porque são crimes que ocorrem entre quatro paredes e, ainda que nós tenhamos hoje em dia muito mais gente envolvida no tema, praticamente ninguém quer meter a colher, quer ser testemunha. Então, essa mulher tem uma voz e essa voz, muitas vezes, isoladamente, não basta para a sua proteção e para convencer as autoridades competentes de que aquele fato ocorreu, de que a voz da mulher deve ser levada em consideração em altíssimo nível sem que ela consiga aí a proteção. é a especialização do serviço e a capacitação e o envolvimento das pessoas que trabalham com isso. E aqui eu deixo um elogio para o Conselho Nacional de Justiça que aprovou, salvo engano, na data de ontem, uma resolução que obriga todos os juízes e juízas que atuam no combate à violência contra a mulher, que atuam nas várias especializadas, tenham uma capacitação, cumpram horas de aulas e de cursos na questão da violência contra a mulher. E por último, eu disse três, a ineficácia da lei, a execução, a capacitação das pessoas que trabalham com isso e o terceiro não depende da lei. O terceiro depende da conscientização da sociedade. Muitas vezes a sociedade ainda julga muito a mulher que sofre violência, não entende como grave situações de violência, acham que é mimimi, acham que não pode acontecer, não é essa situação e acabam julgando a mulher e pedindo que ela peça ajuda, que ela tenha coragem para sair da violência. Ela se envergonha, ela se cala e fica numa situação de risco. Bom, nesse âmbito da violência, do julgamento, da questão de considerar-se como alguma coisa que não é relevante, que não deve ser levada para frente, que acontece, que é isso, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre as formas de violência contra a mulher, porque muitas pessoas, muitas mulheres e homens também acham que a violência contra a mulher é só agressão física. E a gente sabe que não é bem assim que funciona. E que também existem meios legais para se entrar contra outras ações de violência contra a mulher que não são só agressões físicas. Sim, nós temos no artigo 7º da Lei Maria da Penha a descrição de todas as formas de violência contra a mulher. Entre elas, nós temos a violência física, que é a agressão ao corpo físico da mulher, o sofrimento físico que deixa uma marca ou não. Então, o empurrão, o puxão de cabelo, o soco, a cabeçada, todo o sofrimento físico que deixa marcas ou não é considerado a violência física. Mas as pessoas têm que entender que não é só a violência física que é a violência contra a mulher. Nós temos também a violência moral, que é o xingamento, que é a desqualificação da vítima na sua honra e na sua moral. Todos os crimes de injúria, calúnia e difamação são considerados crimes contra a moral dessa mulher. Violência moral. Nós temos também a violência sexual, que é qualquer ato contra a vontade da vítima para a satisfação do prazer sexual do homem. A mulher acaba sendo tratada como objeto, como se ele fosse possuidor dela e do corpo dessa mulher e da sua liberdade sexual. Não é só o estupro. Tem outras situações de violência sexual que devem ser levadas em consideração, como, por exemplo, a pornografia de revanche, homens que postam fotos íntimas das mulheres nas redes sociais para se vingar do término do relacionamento. Nós temos o estupro virtual que é exigir da mulher uma situação online, virtual, em que ela não quer e se ela não o faz, ele ameaça gravemente essa mulher. Nós temos aí a importunação sexual que é encoxada no metrô, nos transportes públicos ou qualquer ato contra a vontade da vítima sem o consentimento da vítima com intenção de satisfazer o seu prazer sexual. E aí nós temos também o assédio sexual no trabalho e o estupro, que pode ser o estupro devulnerável ou o estupro com violência ou grave ameaça contra as pessoas, contra as mulheres. E nós temos também o crime de violência patrimonial para qualquer dano patrimonial causado à mulher. Então, impedir de trabalhar é um dano patrimonial à mulher, porque ela deixa de gerar renda e de ter a sua independência financeira. Fazer dívidas em nome da mulher também é um dano patrimonial, uma violência patrimonial, porque aquela mulher fica impedida de ter acesso ao crédito e acaba não conseguindo desenvolver as suas funções, as suas atividades da sua vida civil e do seu trabalho. Quando impede, por exemplo, a mulher de usar o uniforme do trabalho ou vai até o trabalho causar, xingar essa mulher e ela acaba sendo mandada embora, são situações que trazem um dano patrimonial. Sem falar aí em fraudes na separação, fraudes na partida de bens, sem falar também na destruição de objetos, roupas, móveis e também qualquer tipo de delapidação patrimonial. Isso tudo é violência patrimonial. E nós temos, por fim, a violência psicológica. Eu deixei por fim porque ela é a mais importante. Poucas pessoas falam sobre isso ou se identificam como vítimas de abusos psicológicos, torturas mentais que causam uma lesão à saúde da mulher. Então, aquela desqualificação diária, menosprezo, isolamento, controle, que faz a mulher perder a sua autoestima, perder a sua essência e perder a sua autodeterminação, são atos considerados nocivos e que indicam que essa mulher está num relacionamento abusivo, sofrendo uma violência psicológica. É a dor que a gente não vê, mas que a alma sente. Não se materializa num arranhão, num soco, num olho roxo, mas ela fere a alma daquela mulher a ponto de ela adoecer. Síndrome do pânico, depressão, pensamentos suicidas, automutilação, perda do apetite ou distúrbios alimentares, distúrbios do sono que mexem com a vida, com a estrutura e com o cotidiano da mulher é considerada violência psicológica. E hoje, Juliana, só para encerrar esse tema, e é importante esse dado para as mulheres brasileiras, nos justiceiras, 80% dos casos são também de violência psicológica. As mulheres estão se percebendo mais nesses relacionamentos abusivos e estão pedindo ajuda, denunciando e rompendo esses relacionamentos. É importante nós sempre ficarmos atentas aos sinais de um relacionamento abusivo. Ciúmes excessivo, o controle, aquele cuidado com você que muitas vezes camufla a posse e a propriedade. O amor, ele não pode controlar a ponto de você deixar de ser quem você é e fazer as coisas que você quer fazer. Claro que sempre a pessoa tem que ser pautada dos relacionamentos no respeito, mas nunca no ciúmes excessivo e no controle, impedindo a mulher ou o homem de exercer a sua liberdade de escolha. Isso é muito importante porque a maioria das situações de violência são geradas pelo ciúmes excessivo, não que seja o motivo do crime, mas são fatores que impulsionam e intensificam a violência contra a mulher. Ciúmes excessivo, controle sobre o uso de aparelhos celulares, sobre o uso das redes sociais, sobre a roupa, sobre as amizades, o isolamento da família, são situações aí que demonstram que isso pode evoluir para uma situação mais grave, colocando essa mulher em extremo risco. Certo. Ainda, falando um pouco dessa parte do agressor, você tem um projeto chamado Tempo de Despertar. Você acredita que é possível a recuperação total de um agressor, essa redenção dele, essa mudança de comportamento de fato definitiva? Sim, se nós também analisarmos alguns fatores. Ele querer mudar, ele se entender como autor de uma violência contra a mulher e ele ser inserido num grupo de ressocialização. Então, essas três questões são muito importantes. E essa mulher também está sendo orientada, apoiada, acolhida e protegida. Tem que haver uma denúncia, esse homem tem que estar respondendo a um processo criminal, ele tem que ser obrigado a frequentar esse curso, mas ele tem que ter a consciência de que ele cometeu um crime, de que ele pode mudar, que aquilo lá causa danos à vida dele e à vida das mulheres, que ele não pode se comportar dessa forma e dá a oportunidade para ele refletir e rever o seu comportamento. A questão da violência contra a mulher é crime, mas é um crime que diz respeito ao comportamento padrão de homens que não respeitam os direitos das mulheres, a liberdade da mulher, as escolhas que ela faz e acabam tendo aí um controle, como se a mulher fosse uma continuação deles e acabam não deixando essa mulher desenvolver os seus talentos e fazer uso e o exercício dos seus direitos. Então eu acredito que sim, que funciona. Agora, nós temos um dado muito importante nos projetos do Tempo de Despertar, que eu desenvolvo aqui em São Paulo, que dos homens 65% são reincidentes. Desses 65% reincidentes, quando nós inserimos eles nos cursos, nos grupos reflexivos de homens, essa reincidência baixa para 2%. Em todos os projetos que eu desenvolvi, nós tivemos uma queda da reincidência de 65% para 2% ou 0% em alguns casos. Eu desenvolvo esse projeto desde 2014. Começou em Itabon da Serra, veio para São Paulo, está indo para todo o Estado e a lei Maria da Penha teve uma alteração. É obrigatório agora o encaminhamento desses homens, o comparecimento desses homens aos grupos se forem encaminhados e uma das pessoas que foi procurada para fazer uma fundamentação dessa necessidade fui eu. Então é com base também nesse projeto Tempo de Despertar que nós temos a lei Maria da Penha sancionada recentemente esse artigo pelo presidente Jair Bolsonaro em abril de 2020. Certo. Agora eu queria que você falasse um pouquinho de um momento que eu acho que foi muito marcante na sua carreira que foi o caso João de Deus. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi atuar nesse caso e o que você viu que mais te chocou dentro de tudo isso. Porque é um caso nacionalmente conhecido. Esse caso Juliana ele foi um divisor de águas na minha vida porque eu também mudei na minha atuação como pessoa meu estilo de vida e até tive algumas perdas e prejuízos por conta disso mas eu não poderia deixar de atuar de atender a essas vítimas que me procuraram para fazer denúncias de graves abusos sexuais é um predador sexual para mim é um dos crimes mais graves da humanidade esse caso do João de Deus que deveria estar cumprindo a sua pena e respondendo ao processo preso em regime fechado fica aqui a minha crítica não em regime domiciliar como se nada tivesse acontecido no conforto da sua casa. Esse caso foi muito grave as vítimas eu fui convidada para participar do programa Conversa Cubial onde algumas vítimas naquele momento relataram com os abusos sexuais sofridos e depois em seguida eu fiz um bate-papo com ele tive um bate-papo com ele não analisando os casos concretos mas falando o que era o estupro como que as pessoas se valiam da sua superioridade hierárquica ou da sua intimidade de uma intimidação muitas vezes espiritual para conseguirem abusar de mulheres contra a vontade delas cometendo estupro nesse caso estupro de vulnerável mulheres em situação de vulnerabilidade porque estão fragilizadas doentes e há uma intimidação espiritual sim porque elas acham que se elas não fizerem aquilo algo vai acontecer com elas de ruim ou elas vão morrer ou o que ela foi buscar de milagre não vai acontecer ou a vida delas vai ficar extremamente prejudicada por conta daquela situação que era situações que de fato aconteciam e aí depois que eu apareci no programa do Bial no dia seguinte eu já comecei a receber muitas mensagens de pedidos de ajuda de várias vítimas que se identificaram com a fala das outras mulheres que foram no Bial e queriam também dar o seu depoimento eu lembro que em 48 horas eu recebi quase 200 pedidos de vítimas que queriam denunciar nós criamos um Ministério Público de São Paulo juntamente com a Valéria Escarência Silva Chaquian promotoras minhas amigas uma força-tarefa chamada Somos Muitas e essa força-tarefa foi uma forma de nós abrirmos um espaço interno no Ministério Público de São Paulo para receber essas vítimas colher os seus depoimentos e encaminhar para o Ministério Público de Goiás que é o Ministério Público competente para atuar nos casos denunciar formalmente fazer os pedidos necessários e conduzir a instrução criminal e aqui eu parabenizo todos os promotores e promotoras de justiça que atuaram nesse caso no Ministério Público de Goiás pelo excelente trabalho desenvolvido e a partir daí as mulheres começaram a denunciar 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 em todo o Brasil e isso acabou também mudando a minha forma de atuar porque eu vi como era importante você ter um canal institucional oficial com pessoas engajadas com pessoas vocacionadas para trabalhar no tema para que as mulheres consigam dar vazão às suas vozes e essas vozes serem ouvidas isso é muito importante porque criou essa confiança da sociedade brasileira no nosso trabalho no Ministério Público de todo o Brasil e essas denúncias começaram a aumentar quando nós falamos que aumentou a violência contra a mulher de fato nós não sabemos se a violência contra a mulher aumentou o que nós sabemos é as mulheres estão denunciando muito mais a violência sofrida estão muito mais fortes muito mais conscientes muito mais informadas muito mais seguras e com oportunidades de retomar as rédeas da própria vida a sua dignidade e o exercício dos seus direitos nenhuma mulher merece passar por situação de violência mas elas precisam também entender que sozinhas elas não saem disso precisa buscar ajuda não tenha vergonha de pedir ajuda quem tem que ter vergonha é quem comete a violência contra a mulher e tem que arcar com as consequências dos seus atos Obrigada por essa fala muito importante a gente tem uma pergunta de uma seguidora nossa que a gente deixou um boxezinho ontem pra gente receber perguntas antecipadamente e aí a Helena ela quer saber o que a gente pode fazer pra ajudar uma mulher que vive um relacionamento abusivo porque é aquele velho ditado em briga de marido e mulher não se mete a colher mas se mete sim e como que a gente pode fazer isso? Apoiando ouvindo essa mulher que as pessoas não queriam nem ouvir não queriam nem ouvir não criticando se ele é tão ruim se ele faz isso se ele te bate se ele te controla se ele não deixa você ser quem você quer ser porque você está com ele não é esse tipo de abordagem é uma escuta ativa com empatia sem julgamento e apoiando essa mulher mostrando os caminhos dando uma uma injeção de ânimo pra que ela consiga de fato procurar ajuda de pessoas profissionais que estão especializadas nessa área e consigam de fato fazer com que ela rompa esse relacionamento e se houver situação de violência que incerge crime que sejam denunciados encaminhados para as autoridades competentes é importante eu apoio o não julgamento a escuta ainda que ela mude de ideia toda hora tem que fortalecer essa mulher tentar fazer com que ela busque válvulas de escape para o seu empoderamento e para o seu fortalecimento e posterior rompimento desse relacionamento que pode levá-la à morte não só física como também pode roubar os sonhos da mulher a essência da sua alma e fazer com que ela não se enxergue mais no espelho como ela gostaria de se enxergar e como ela era antes desse relacionamento Certo Gabriela como é que a gente faz para recuperar essa mulher que saiu de um relacionamento abusivo porque algumas até dependem financeiramente desse agressor e aí no caso ela tem toda uma questão de desafio financeiro ela tem uma autossabotagem que é por conta de todas as violências que ela sofreu ela tem uma autoconfiança minada uma autoestima minada também como é que a gente faz para trazer essa mulher de volta para o que ela era antes de tudo isso acontecer Bom apoiando encaminhando ela para os serviços oferecidos não só pelo município mas também pelo Ministério Público pelo Poder Judiciário pela Defensoria Pública pelas ONGs empresas hoje em dia tem muita coisa para você conseguir resgatar essa mulher da violência o encaminhamento para o mercado de trabalho é um projeto que eu idealizei também chamado Tem Saída é o encaminhamento das mulheres que sofrem violência estão em situação de vulnerabilidade econômica e precisam trabalhar as empresas abriram as portas para que essas mulheres sejam empregadas com prioridade e consigam resgatar a sua dignidade você sabe Júlia que eu tinha eu fiz uma pesquisa quando eu estava em Taboão da Serra ainda promotora lá entre 2012 e 2016 a maioria das mulheres que desistia da denúncia que não compareciam nas audiências que não iam fazer exame de corpo de delito enfim você não conseguia comprovar aquela situação ou faziam porque dependiam economicamente dos seus parceiros e elas voltavam lá no Ministério Público na promotoria e pediam para tirar queixa falavam que não era bem assim a situação que elas que tinham caído ou se agredido enfim era uma situação ruim para as mulheres e eu percebia que praticamente 30 ou 40% era por conta da dependência financeira a partir do momento que eu comecei a pegar essas mulheres e encaminhar para o mercado de trabalho com pequenas parcerias com as empresas de Taboão da Serra esse índice caiu para praticamente 10% a maioria das mulheres não desistia mais e elas voltavam na promotoria mas dessa vez com a carteira de trabalho assinada agradecendo por terem o dinheiro no final do mês e a sua autonomia financeira e isso foi algo que eu aprendi porque é o que me sustenta forte me empodera para poder empoderar outras mulheres é o meu trabalho a minha autonomia financeira que faz com que eu possa ter as decisões as minhas próprias decisões e a direção da minha própria vida é importante que as mulheres estudem trabalhem tenham o seu dinheiro paguem os seus boletos para não dependerem de ninguém e não ficarem em relacionamentos abusivos tenham controle da sua própria vida principalmente da sua vida financeira certo a gente está nos minutinhos finais da nossa live vou ver se tem alguma pergunta que chegou agora olha a gente tem uma pergunta aqui que é qual foi o caso mais difícil da sua carreira todos os casos são difíceis mas o caso do João de Deus me deixou muito sensibilizada com o depoimento daquelas mulheres eu chegava em casa eu lembro que eu atendi mais cinco, seis às vezes eu cheguei a ouvir dez mulheres por dia quem estava nessa força tarefa e eu lembro que eu chegava em casa e não conseguia dormir eu chorava muito de pena de sentimento de injustiça e de inconformismo porque elas foram abusadas sexualmente em uma situação de muita fragilidade casos de feminicídio em que as mulheres morrem são mortas pela condição do sexo feminino porque são mulheres e quiseram exercer a sua liberdade de escolha isso é muito grave eu fiz vários júris de feminicídio buscando justiça mas não traz a mulher de volta então são casos graves em que a morte da mulher porque ela é mulher sempre me trouxe muita muita tristeza mas o que mais me comove são os abusos sexuais de crianças e adolescentes essas situações pra mim são gravíssimas depoimento das crianças abusadas sexualmente esses estupros de vulnerável eles acabam de fato causando um impacto na pessoa que trabalha com isso grande do ponto de vista penal da gravidade dos fatos e também do ponto de vista de mulher mãe promotora de justiça são os casos mais graves que mais me tocam os abusos sexuais de crianças e adolescentes porque as consequências são graves as sequelas são eternas e a minha missão é de fato diminuir o sofrimento dessas mulheres buscando justiça e proteção pra todas elas esse é o meu comprometimento com a sociedade brasileira independentemente de quem seja o agressor ou a vítima independentemente de qual seja o crime todos são graves todos me sensibilizam e todos eu me engajo pra conseguir lutar pelo fim da violência pra trazer justiça e proteção pra essas mulheres e diminuir essa sensação de injustiça e impunidade que ainda pairam na sociedade brasileira certo a gente bateu aqui os 45 minutos eu não sei como é que tá o seu tempo também mas eu queria só fazer um posicionamento assim que eu acho que é meio importante que a gente falou muito sobre as formas de violência a gente falou muito sobre os tipos de violência como elas acontecem mas eu acho que é importante também a gente dizer o pré-violência como que a mulher faz pra identificar que vai acontecer aquilo que eu acho que é mais importante do que o remédio é a prevenção a gente trabalhar com a prevenção a violência se você puder falar um pouquinho sobre como identificar o pré-comportamento nós temos que prestar atenção em alguns fatores importantíssimos o primeiro é saber que todas nós estamos sujeitas a serem vítimas de violência não subestimar a violência contra a mulher ela atinge todas as mulheres e todas as classes sociais independentemente da cor da pele da sua ideologia política religiosa da sua condição financeira da sua profissão da sua idade infelizmente todas as mulheres estão sujeitas a violência contra a mulher esse é o primeiro ponto saber que você pode estar sujeita a isso o segundo ponto é identificar os primeiros sinais da abusividade da agressividade de repente um grito soco na mesa o controle que eu já falei bastante aqui nessa live o ciúmes excessivo que retira o poder de autodeterminação da mulher isso ninguém tem o direito de fazer com a outra pessoa se não está satisfeita no relacionamento se está desconfiada rompam os relacionamentos e não insistam no controle na posse na propriedade da alma do corpo e da vida daquela mulher isso é importante quando você está sendo tolida quando algo está te causando sofrimento é porque você está numa situação de abusividade precisa reagir isso é muito importante as pessoas me perguntam Juliana o que é violência contra a mulher é qualquer ato que cause um sofrimento naquela mulher no corpo na alma uma diminuição do patrimônio ou uma ofensa à sua honra e à sua moral ou à sua liberdade sexual é a dor e ao sofrimento causado por uma pessoa com quem ela tem um vínculo íntimo de afeto ou de parentesco ou mora no mesmo lar ou trabalha no mesmo ambiente por questões de gênero ela é discriminada ela é menosprezada ela é diminuída há um preconceito contra ela fazendo com que ela se sinta menos do que aquela pessoa com que ela se relaciona há um desequilíbrio e uma relação de poder aí está a abusividade e a violência contra a mulher ela precisa reagir pedir ajuda e romper esse relacionamento para que isso não aumente não crie uma situação de violência doméstica contra a mulher grave podendo ela infelizmente ser uma vítima de feminicídio nenhuma mulher que morreu pelos seus companheiros seus parceiros ex-companheiros ex-parceiros esperava por esse golpe fatal nenhuma mulher exatamente muito obrigada Gabriela pelo seu tempo muito obrigada também a audiência da Forbes a gente vai encerrar por aqui porque a Gabriela está com o tempo corridíssimo também e é isso de coração a gente espera ainda poder encontrar com você várias vezes para poder discutir esse tipo de assunto que é muito pertinente muito importante então é isso eu que agradeço obrigada eu que agradeço Juliana a você e a toda a equipe da Forbes por sempre me abrirem espaço caminhos reconhecerem o meu trabalho e abrirem também as portas para todas as mulheres brasileiras muito obrigada pelo carinho de vocês saibam que eu tenho uma grande admiração e respeito mandar um abraço para o meu amigo Camarote e falar que eu sinto saudades nós estamos aí afastados por conta da pandemia mas em breve estaremos juntos e juntas um grande abraço estou à disposição de vocês e de toda a sociedade brasileira no combate na prevenção da violência contra a mulher no Brasil obrigada pessoal um forte abraço até a próxima live mais uma vez obrigada pela audiência de vocês tchau 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 obrigada um beijo tchau tchau tchau